Música Fala rapaziada beleza? Wolf aqui e serem vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma série de família E bem galera, no último episódio a gente fez essa casinha bonitinha aqui Nossa tigrão, vai de leve, vai de leve Se você não viu, vai aí no canal e confere o último episódio que tá muito legal Aproveita que tá no começo da série galera Pra você não se perder quando chegou lá no episódio 100, tá ligado? Você tem que ver os 100 primeiros episódios Então se algum amigo seu, ou amiga, não sei, gosta de ver esse tipo de série no YouTube Já manda pra ele, fala aí tá tipo no episódio número 6, 5 Que é mais fácil dele acompanhar desde o começo Que é nóis, beleza? Bom galera, se você curte essa série E quer ver mais vezes, mais vezes, mais vezes Aqui no canal, por favor Deixa um like por favor aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Mas então é isso aí galera Bom, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje Muita gente, muita gente veio me pedir sugestões do que fazer aqui na série E muita gente me pediu pra fazer o Pupi galera E muita gente falou assim Wolf, quando você for fazer o Pupi, revela quem é o Pupi por favor Galera, o Pupi sou eu Não, não sou eu não Não, não sou eu galera, não sou eu Mas bom, eu tenho uma ideia de quem seja o Pupi Eu não vou falar, é óbvio Porque o Pedro provavelmente ainda vai fazer várias e várias séries com o Pupi ainda, entendeu? Porém, eu tenho uma sugestão de quem seja De duas pessoas que ele quis ser, tá ligado? Eu sei que o Pupi é um youtuber galera Ele é um youtuber, ele não é tipo uma pessoa qualquer, tipo... Sei lá, um amigo pessoal do Pedro, nada Não, ele é um youtuber E é isso aí, né? Uma roda de água, senão eu não aguento Minha garganta não aguento Bom, é... Ele é um youtuber E eu desconfio de duas pessoas que... Ah, sei lá, não vou falar, não vou falar Mas então, vamos fazer aqui galera Bom, estamos fazendo um casamentinho aqui também Galera, tá muito legal, tá ficando muito legal a igreja Eu vou fechar ela aqui, ó Tu, 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 tu Vou fechar ela aqui Tu, 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 tu Tu, 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 tu Caraca, tu, 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 tu Caraca, bloquinho Tu, tu, tu Fechamos aqui, beleza? Vou me erguer aqui Pra ser a entradinha aqui, né? Que vai ficar bem bacana, mano Vai ficar bem da hora Eu quero fazer uma pixel art depois do resende aqui Pra simbolizar o casamento dele e tudo mais, né? Ele é muito novo pra casar Ele é muito novo pra casar Ele é muito novo pra casar Não, 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 não O que é aquilo ali? É uma zela Sempre quis ver uma zela na vida real, sabia, galera? Nunca tive essa oportunidade Eu tô bem triste Eu estou bem triste Triste estou Triste estou Não posso mais perdoar Triste estou Triste estou Aqui Tá, parei, parei Eu falei, eu tô meio retardado hoje Galera, eu tô meio idiota Tô meio retardado Porque eu tô sem dormir Nós fica sem dormir mesmo Sem clamar, nós fica mais, tá ligado? Porque o bagulho é louco Pro processo é lento Tá ligado? Tá ligado? O bagulho é louco Eu tô construindo minha igreja aqui de quartos Fio de quartos Porque eu sou vida louca, mano Eu sou vida... Nossa, tá ficando legal Juro que eu tô gostando dessa igreja Que não tá ficando, velho Ó A gente faz um tapete vermelho aqui, ó Pra os noivos entrarem Depois eu tenho que planar aqui, ó Pra ficar um negócio bonito aqui, ó Tem que colocar um bagulho de ouro aqui, né? Óbvio 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 Coloca um negócio de ouro aqui, assim, ó Bem ostentação, tá ligado? Bem festa de milionário, assim Pá, pá Pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Ó, ó Ó como ele vai Mãe, por que tem um bagulho aqui? Ó como ele vai? 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 Nossa, tá ficando bonita Juro que tá ficando bonita, velho Juro que tá ficando da hora, mano Caraca, eu tô curtindo Beleza Bom, vamos ali fazer o Pupi, né, mano Faz muito tempo que eu não vejo o Pupi no canal do Pedro Eu acho que o Pupi morreu Não, não morreu, não Tadinho, não vale Não vale, não vale Ih, cadê eles? Ih, já saíram, já saíram Ih, saíram Não aguentaram Bom O nome do Pupi é assim, né? Pupi Eu espero que seja Vamos ver Acertei Ó Oi, Pupi Oi, Pupi Que bonitinho Que bonitinho Você é muito bonitinho, cara Você é muito bonitinho Você é muito bonitinho, cara Você merece uma casa só pra você, Pupi Juro, mano Você é a coisa mais fofa deste mundo Juro, velho Eu acho a skin do Pupi muito fera Sabe por quê, galera? Olha isso daqui Ah, tô de capa, velho Mas porque ele tem uma caudinha também igual eu, mano Então ele é fera Então ele é fera 10 Ele é fera Ele é fera Ele é fera Ele é fera Ih, não Tomando banho ele não tá Oi, amigo Oi, amiga do Luiz Que isso? Mano Mano O que o Luiz, a criança, tá fazendo aqui? Meu filho tá gostando de mim Meu filho tá gostando de mim de novo Ele tá gostando de mim de novo Ele tá gostando de mim de novo? Que positivo A criança de Luiz não gosta de mim, galera Eu tô bem triste Sério Eu tô bem triste Eu achei que ele gostava de mim Porque eu sou o pai dele O filho de Luiz me odeia, cara O filho de Luiz me odeia, cara Ele me odeia, cara Ele me odeia Ele me odeia Eu tô bem triste, cara Eu tô muito triste, galera Eu tô muito triste, cara Tô brincando Não tô, não Vou matar ele Vem Vem que é que eu vou te matar também agora O Pupo é meu filho O Pupo é filho de Luiz agora também Ah Filha de uma mãe, velho Ah Se ferrar Mano, a Pupo é que a casa ficou bonitinha, né? Ela tá meio torta, velho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Na verdade não tá não, velho Ela tá normal Uh, ué Será que é que eu tô com... Mano, que isso Será que é que eu tô meio cego? Sei lá Vai, Pupo, saia Saia da casinha Vem, Pupo Vem, Pupo Saia da casinha Mano, juro que eu queria saber quem que é o Pupo, velho Tipo assim, eu não sei, galera Mas eu tenho as minhas sugestões de quem é o Pupo, tá ligado? Deixem nos comentários Quem que você acha que é o Pupo, galera? Eu quero saber, tipo Quem que vocês realmente acham que é o Pupo? Eu quero saber, mano Tipo, sei lá Eu não vou falar o que eu acho Porque senão vocês vão, tipo, falar Tipo, nem eu sei, mano Nem a tia Joelma que é a mãe do Pedro sabe, velho Então, mano O Pedro é muito filho da mãe, né, velho Eu tenho duas sugestões Porque eu acho que essas duas pessoas já foram o Pupo, entendeu? Porque tinha dia que o Pupo não podia estar presente, mano Não sei Não sei, né Fica aí no ar, né Mas, bom, galera Eu vou ficando com esse episódio por aqui A gente conseguiu fazer o Pupo aí Se você curtiu, por favor Deixe aquele like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Se você quer participar aqui do casamento, galera Por favor Não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like Seu favorito aí embaixo Porque eu vou olhar, galera Quem está deixando Pra colocar aqui no casamento, por exemplo Então, se você quer aparecer aqui, galera Por favor Deixe seu like por favorito aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, né, peixe? Tchau, peixe Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixe aquele like por favorito aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje eu vou mostrar mais três vídeos no canal Saindo no meio dia e meio Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite, ok? Então, vem aqui no canal conferir Ou fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Que eu vou estar postando tudo pra vocês lá, beleza? Mas, então É isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Like Favorito Como é que vocês tenham achado? E é nóis, galera Um beijo Abraço E tchau E tchau